...regissem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. O presidente de reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento do seguinte correspondência. O ofício do senhor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia do relatório de atividades daquele órgão relativa ao primeiro trimestre de 2018, publicado no Diário Legislativo em 16 de junho de 2018. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição a sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1003, barra 2015, tramitando em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel de que trata a Lei nº 142, de 10 de novembro de 1936, de autoria do deputado André Quintão. Indago ao relator da matéria, deputado Cássio Soares, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra ao relator. De autoria do deputado André Quintão, a proposição em epígrafe decorrente do desarquivamento do projeto de lei nº 4.185, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel de que trata a Lei nº 142, de 10 de novembro de 1936. A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminarmente e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora vem a proposição a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto à possível repercussão financeira que poderá originar, conforme disposição, o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7, uma linha D do regimento interno. Esclarecemos que o imóvel que continha uma casa de morada e 100 hectares de terra localizados no antigo Instituto Agronômico no município de Itabira, foi doado pelo Estado ao orfanato Nossa Senhora das Dores de Itabira, por meio da Lei nº 142, de 1936, que estabelecia a reversão da doação no caso da extinção da entidade. Após uma década, o orfanato recebeu do Estado, por meio do Decreto-Lei nº 1649, barra 1946, a doação do restante do terreno do antigo Instituto Agronômico, localizado no município de Presidente Vargas. Em 1947, o município de Presidente Vargas passou a se denominar município de Itabira, através do Decreto-Lei nº 2430, de 1947. O que unificou o imóvel em um só município. Posteriormente, no ano de 1976, o mesmo orfanato transferiu as propriedades doadas pelo Estado à Congregação das Religiosas Missionárias de Nossa Senhora das Dores, por meio da Lei nº 6.972, barra 1976, com a determinação de reversão do bem ao patrimônio do Estado, apenas na hipótese de que a congregação cessasse suas atividades em Itabira. Porém, a instituição religiosa, atualmente denominada Associação Educativa Cultural e Assistencial Nossa Senhora das Dores, não necessita de todo o terreno, pois mantém no local apenas o orfanato Nossa Senhora das Dores. Assim, em 2007, a Lei nº 16.654 autorizou o Poder Executivo a liberar de reversão a parte do imóvel de que trata a Lei nº 142, de 1936, correspondente a 2.310,95 m² para ser doada ao Estado com o objetivo de se construir ali uma quadra poliesportiva. O projeto de lei em exame pretende liberar a área remanescente do imóvel da cláusula de reversão para que possa ser doada à administração pública municipal, conforme mencionado anteriormente. Em resposta, o requerimento de diligência enviado pela Comissão de Constituição e Justiça à Prefeitura de Itabira, por meio do ofício nº 146, reafirmou o interesse no imóvel e se compromete a utilizar a área doada para fins de implementação de projetos sociais, de interesse público. Da mesma forma, a Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais enviou a esta Casa a nota técnica 105, barra 2017, da Secretaria de Estado da Fazenda, em que o órgão se posiciona favoravelmente à liberação desejada, pois a alteração está devidamente justificada e não configura descumprimento do objeto da doação originalmente acordado. Cabe a esta Comissão ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio do bem público é exigida da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua em normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No parágrafo 2 do seu artigo 105, é estabelecido que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só poderá ser realizada com a referida autorização. Dessa forma, além de atender os preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, desse modo, não interfere na execução da Lei Orçamentária Estadual. Sendo assim, senhor presidente, novos colegas, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1003, barra 2015, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Incessa a discussão e votação, parecer. Os senhores deputados com a própria Arnês, como se encontram. Aprovado, parecer. Se a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indaga os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa, requerimento do deputado Selim, do Centro Alceu, que requer, na forma regimental, conforme artigo 100, para o 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater o documento manifesto integrante do projeto Reforma Tributária Solidária Mesa de Desigualdade, Mais Brasil, elaborado sob a coordenação da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, a ANFIP da Federação Nacional do Fisco Estadual e do Estrital Fenafísico. Essa presidência acusa o recebimento do referido requerimento para ser votado na próxima reunião ordinária. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece as presidências e as senhoras parlamentares, convoco os deputados, membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.